Tá pronta? Nasci pronta! Pronta pra acabar com você nesse jogo! Uou! Me segura! Ah, é? Quero ver! Olha só, esse jogo é muito bobo, né? De um brega total. Se bem que parece divertido. É, a gente até pode tentar só pra ver se é bobo mesmo. O que eles estão jogando? Ah, parece divertido. Vamos ver? É. Eu sei. As nossas festas são tipo as melhores. Coça, aí é jogo sujo. Será que você tá falando da coça polvolina? Tá com medinho de perder? Jamais! Aqui é feijuca, meu bem. Ei, o que tá fazendo? Não! Eu sou o feijão padrão, Aro! O que tá acontecendo aqui? Ah, olha. São os pirralhos do mural de novo. Ah, desculpa. A gente arruma tudo. Não se preocupe. Pelo menos nada foi quebrado. Já deu. Vocês vêm conosco para o cofre. O cofre, não! Bem-vindos ao cofre. Pode abrir. Agora. Ai, essa não! Parece os nossos desenhos. Espera aí. Fomos nós que fizemos isso? Não, não foram. Nós que fizemos. Costumávamos espalhá-los por todo o mesão. Sem pressão. Sem se preocupar em acertar, nem fazer bonito. Nem ser maneiro. Sem medo de errar. Tudo era apenas... Diversão. Como vocês, pirralhos do mural. Uau! Maneiro! Aliás, vocês arrasaram na festa hoje. Autênticos maravilhosamente vocês. É. Não precisam tentar ser o que não são. Só os bobos fazem isso. Viramos maneiros! Ei, estão pensando o que eu estou pensando? Pou, bonitita! E aí, Bino? O que achou? Missão cumprida? Acho que a operação foi um sucesso. Aprendemos um monte de coisas sobre as gêmeas. Mas também sobre nós mesmos. Que na verdade as gêmeas já foram iguais a nós. Mas nós somos de feijão e massinha. E oi, super fofinho!